Fui galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui com Sonic the Hedgehog. Não sei se eu tô pronunciando certo, mas que história aí. Nossa, o meu tá... Meu tá, eu tinha essa galera, vocês tão vendo? Não, é bem meu, é engraçado. É que já é legal no começo, só que eu vou pular. Não apareceu lá, cega. Então, a primeira vez que o joguinho tinha aparecido. Olha, fita de Mega Drive. O que que é isso? Ah, nem sabia, eu judei opções. Aqui, como é que é? Contra o tempo. E jogar. É bem divertido o jogo. É, Twinzone X2. Que era o primeiro. Que eu tinha jogado. O primeiro não, já é o nível 2. Deixa eu abaixar o volume. Isso. Ah, nem vi isso. Ah, mas o lío da mãe. Tem que aumentar também. Vai ficar mais do lado do fim. É, assim tá bom. Para do céu, caixar a fone aqui. Não, admitam. Isso. Aquilo lá que eu fiz foi muito fera. Não, quase. Vai pra frente. Sonic não pulou reto nessa droga? Finalmente, Sonic. Tô culpando o Sonic quando sou eu, mano. No! Pera, macer aqui, mano. Pera, macer aqui, cara. Pera, macer aqui. Tô muito fera em Sonic the Hedgehog. É, claro, né? Com os primeiros níveis. Quero ver quando eu vou, sei lá, enfrentar o Knuckles. Não, o Knuckles é do bem. É um outro cara lá que eu me esqueci o nome. Não, não. Droga. E eu falando que sou muito bom. Caraca, ainda tô no Green Hill Zone 2. E já tô meio gabana. Caraca, não, não, não. Não, não, não. Mas não. Só sou bom e matar os bichinhos. Não, 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 não. É um mundo legal. Ah, esqueci. São bichinhos mais dentro disso. Por exemplo, não são só coelhinhos? Caraca, de um peixe robótico sai um coelhinho. Sentindo quem precisa. Isso, Sonic. Ah, não, não, não. 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 Sempre bom nessa parte, mano. Game over. Não. Ah, é daí que vem, então, da música do Sonic 4 Hate. Uma série no YouTube. Ah, acho que vocês devem conhecer. Fiz fita de Mega Drive. Sonic the Red Rock. Vou em nova partida. Pra vocês virem... Pra vocês virem desde o começo como é que é. Não, tá bloqueado aqui. Knuckles, nem o Tio, só o Sonic. Knuckles. Nem o Tio. Só o Sonic. Sonic the Red Rock. Sonic the Red Rock. Caramba, eu vou aqui muito com a noiva, viu? Sonic the Red Rock. Sei lá, como é que é isso? Vamos continuar aqui. Sonic the Red Rock. Sonic the Red Rock. Sonic the Red Rock. Eu reconheci o novo jogo, né? Vocês viram? We're here. Sonic. Ah. Vamos lá. Né, Senhor Sonic. É uma facilidade filmar. Ah, por outro aplicativo que eu tô usando. Ah, filho da mãe, ele tá no nosso. A ver, eu bavado, mora aqui. Porque eu sei que isso, ele tá... Ai, não. Vai chutar bola de fogo na sua mãe. Oh, mãe. Não, mãe. Isso foi muito sério. Vai lá, Sonic. Isso aí é um passarinho de um caranguejo robótico. Tá... Cara, os bichos não são definidos aqui. E aquele coelhinho ali caiu na água e vai se eslugar. Não, filho da mãe. Ah, ainda tô bem. Ah, isso é minha voedas. Olha só essa imagem. Filho da mãe. Filho da mãe. Ah, sua, 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 sua moedinha. Ah, meu Deus da mãe. Caralho inventou do Sonic, ele tá... É muito ruim. Porque eu tô fazendo a me ferrar. Esse ouriço tá fazendo eu me ferrar Né? Esse ouriço azul Caraca Sonic the Red Filho da mãe Se morrer mais uma vez o vídeo acaba Não tô desvelando Filho morrer mais uma vez o vídeo acaba Só mais uma vez o vídeo acaba Morrer uma vez Filho do vídeo Tudo bem senhor Sonic Eu só quero que o vídeo acabe Ah que se dá né pra mim Cara eu nunca ouvi a voz do Sonic No desenho dele ele parece mais um pica-pau No estilo dele né De trollar todo mundo Au Vocês não viram mas eu vou atirar minha cabeça em uma mesa Tá fíjido da mãe Tá fíjido da mãe Tá fíjido da mãe Pula isso Cara o legal de fazer vídeo É que quando eu tô jogando sem fazer vídeo Às vezes eu não posso ficar falando Tudo que acontece no jogo Tipo ai não tá acontecendo Mas que não posso ficar falando Tipo ai que droga que droga Não não queria que desacapassei assim Mas quando eu tenho que fazer vídeo Eu tenho que falar minha opinião Tenho que falar né mano Isso é bom Isso é bom porque tem um homem me expressando Eu falei certo me expressando? Acho que sim Vamos continuar O que é isso mano? Super foda Super foda Acho que foi isso mano Beleza vamos pular Hum Ah acho que Não não Senão eu vou drogar agora Mas como assim? O sonho que tem poder da mente Tipo Nada a ver Falou galera Até o próximo vídeo Que quem tá dando Falou é a lua E falo Tchau